Fala galerinha no YouTube, beleza? Tete Bitanara fazendo mais um vlog no canal, né? Então o que vocês pedem é vlog aí Então, hoje é quarta-feira Tá de tarde, beleza? Então, só que isso era da tarde agora Então olha como tá o tempo aqui no sul, mano Chovendo Chovendo, subiu que tava chovendo, agora tá chovendo bem fraquinho Chovendo, tava chovendo, dá uma chuvinha fortezinha de manhã, tá? Então tá muito tempo chuvoso O tempo que não tem no sul Temos que ficar de baixo transcoberta Então tá muito, muito tempo Então não tem o que fazer hoje, entendeu? Então tá aqui Coi Peraí que Então vocês pediram pra mim trazer vlog, né? Eu trago vlog no canal, né? Vocês não tem o que fazer, né? Os vlogs, então tem que trazer vlog Então tá aqui Eu aqui gravando Eu tenho que gravar um vlog como vocês pedem Eu preciso ir pra fazer vlog Eu tenho que trazer vlogs, tá? Vlogs com frequência, então Tempo, hora, né? Tempo tá chuvoso, mano Eu até tô aqui na chuva porque Né? Não tô, não sou bem certo Tô na chuva, tô fazendo vlog pra vocês, mano Então Eu vou mostrar meu campinho pra vocês, mano Comprar meu campinho, tá ligado? Eu até saiu, mano, uma goleira Porque Uma vez deu um vento, acho que uns 90, 100km, mano Por hora já desmanchou uma goleira, mano Eu não sei como não desmanchou, né? Mas desmanchou Então eu tô pingando no celular Mas tô trazendo pra vocês Águinha, né? Choveu bastante Essa goleira aqui, ó Desmanchou, mano Vou aproximar pra vocês, ó Essa goleira aqui, ó Tá desmanchada, ó Por causa que eu vendo que deu Pra lá tá inteira, né? Só saiu as redes, né? As redes saiu Mas a goleira ficou, então Tá assim, mano Olha aí, mano Olha onde que eu vivo Olha onde que eu vivo Olha onde que eu vivo, ó Mar Mar que lá tem uma casa É bem lá no meio de uns combos lá, mano Pra vocês perceberem lá, ó Então eu vou aproximar pra vocês, ó Então tô aqui gravando, mano Então olha onde que eu vivo, mano Lugarzinho calmo Pessoal, onde que eu vivo é um lugarzinho calmo Um lugarzinho tranquilo Eu gosto de morar aqui, mano Apesar de ser meio afastado das coisas Morar no frio, né? Na chuva Mas tô aqui vivendo, né? Agora eu vou entrar pra dentro Pessoal, subi mesmo pra fazer um vlogzinho pra vocês Pra ter conteúdo no canal, mano Então vocês já mostraram já Um momento ali atrás Você no meu vídeo Aqui tá minhas Minhas bicicletas, né? Minha do meu irmão Minha feita do meu irmão Então Vou entrar pra dentro Pessoal Tem o que fazer, mano É chuvoso o dia, né? Já me molhei a minha mente aqui, mano Então vamos ir pra dentro, tá? É isso aí, né? Quero que vocês deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificação Então falou, pessoal Tá bom Tchau Tchau Obrigado.